Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, professora Maiana aqui e hoje nós vamos para a resolução de uma questão de física do Enem 2023 para vocês. Bom galera, vamos fazer a leitura do comando da nossa questão? Olha só o que ele vai dizer. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? Galerinha, vocês já fizeram a leitura aí do texto base, já analisaram essa chargezinha aí entre o Cebolinha e o Cascão, onde eles vão se comunicar através da propagação da onda pelo barbante? Bom, o comando da questão é bem direto. Ele diz o seguinte, vai haver um comprimento do fio do barbante e ele quer saber qual característica da onda sonora vai reduzir. Quando a gente fala de ondas sonoras, você sabe que o som é uma onda mecânica, ele precisa de um meio material para se propagar, beleza? E você sabe também que as ondas sonoras elas possuem três qualidades fisiológicas básicas, tá bom? A intensidade sonora, a altura sonora e o timbre. Às vezes, os alunos confundem a altura e a intensidade. A altura não tem a ver com o volume, a altura tem a ver com o som ser grave ou agudo, enquanto a intensidade tem a ver com o volume. Galerinha, dito isso, vamos olhar as nossas alternativas e analisar qual característica aí vai reduzir quando aumentar o comprimento. Bom, na alternativa A nós temos a altura. A altura tem a ver com o som ser grave ou agudo e isso tem a ver com a frequência. Como a onda sonora é a mesma, não tem como mudar a frequência, logo não tem como alterar a altura aí, beleza? Então a alternativa A está descartada. Turma, na alternativa B diz o período. O período do som é o intervalo de tempo que a onda sonora precisa para fazer uma oscilação, percorrer um ciclo de onda, por assim dizer. Esse período não depende do comprimento do barbante e sim da fonte emissora, então o período também está descartado. Agora, quando nós vamos para a amplitude, a amplitude é a característica que tem a ver com a intensidade. Quando nós falamos de intensidade sonora, nós estamos falando da energia transportada. Galerinha, falar da energia transportada pela onda, aqui no caso de ondas sonoras, é falar do volume. Então eu posso interpretar o seguinte, quando ele aumenta o comprimento do barbante, que é o que ele fala aí na questão, nós percebemos que vai ter um percurso maior para essa onda percorrer. Logo, essa onda vai perder energia durante o caminho, ao longo do caminho. Isso faz aí com que essa energia diminua durante o percurso. Então ao chegar lá no final, não é a mesma quantidade de energia do início. Ou seja, é a intensidade que vai estar atuando e a energia, como a intensidade tem a ver com a amplitude da onda. Então a nossa alternativa correta já é a alternativa C, beleza? Quando a gente fala da alternativa D, ele fala de velocidade. Você lembra que a equação fundamental de onda vai dizer que a velocidade é o comprimento vezes a frequência. Galerinha, nós acabamos de comentar um pouquinho no início aqui que a frequência permanece a mesma porque a mesma fonte, né? Não vai ser alterada. Então como a onda continua se propagando aí pelo mesmo barbante, pelo mesmo meio e ao mesmo emissão, a velocidade é a mesma, o comprimento de onda tem que ser o mesmo. E por último, na alternativa é comprimento de onda. O comprimento de onda nós acabamos de analisar, ele permanece o mesmo. Então a alternativa correta é a alternativa C, amplitude. Beleza? Espero que vocês tenham curtido essa resolução. Um forte abraço e até a próxima!